Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estamos aqui em um centro de recuperação. Pessoal, que centro de recuperação é esse? Pessoal que usava droga, bebia, eles vinham pra cá pra poder curar, né Thaís? Desse negócio, né? Desse vício. E aqui aconteceu uma tragédia, pessoal. Uma tragédia, o local tá abandonado. Só que a gente não pode falar ainda sobre essa tragédia, porque a gente precisa ter certeza, né Thaís? E é perigoso a gente se complicar, né? Então assim, a gente vem nos lugares com relatos de assombração, né? Então assim, os outros detalhes a gente tem que tomar cuidado, porque senão pode dar problema pra gente. Então pessoal, a gente gravou um vídeo aqui, olhando as partes. Eu olhei o mochilfado, o barracão, o banheiro e uma casa muito sinistra. A casa dos médicos ali. É, a casa dos médicos. E aí nesse vídeo a gente vai ver se encontra os quartos dos pacientes, outras partes. Sim. O link tá na descrição do vídeo que a gente viu essas partes. Gente, vale a pena você ir lá conferir que o vídeo ficou sensacional. Bora, tá preparado pra agora conhecer? Vamos lá, tchau. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Pessoal, a gente já olhou aqui. Se vocês chegaram nesse vídeo aqui e não assistiram o vídeo de ontem, corre lá ver. Ali em cima tem uma casa que a gente mostrou tudo por dentro. Tem muita coisa lá dentro. A gente já mostrou aqui dentro também, ó. O barracão também tem umas coisas, um negócio bem sinistro ali. E agora a gente vai olhar toda essa parte aqui, ó. Bora lá? Vamos lá. Será que é isso? Eu não sei. Cara, olha isso. O que é isso daí, amor? Eu não posso ver. Vai ter um buraco. Cuidado, amor do céu. Perigoso demais, gente. O que fizeram aqui com isso? Eu não sei. Será que aqui é caixa d'água? Alguma coisa? Mas e aquela outra caixa d'água? Então, eu não sei, amor. Pessoal, eu já vi uma caixa d'água que tem um buraco enorme. Tá lá no outro vídeo. Depois você assiste, ó. E agora aqui, cara? O que aconteceu aqui? Eu não sei. Tem uma porta ali que abriram. Ai, amor. Tá estranho isso agora aqui. Né? Pizarro, né? E é muito grande esse local, né, amor? Muito grande. Cuidado. E tem algum símbolo aqui, ó. Aham. Trancado? Trancado. Vamos tentar ver se tem outra porta. Viu? Ai. Não sei não, amor. Aí é só essa porta mesmo. O que será que tem aqui? Ó, parece que tem outra coisa lá, ó. Mas não entra por aqui. Ai, meu Deus. Um cavalo. Ai, Jesus amado. Se ele pegar nós... Amor, ele tá vindo. Amor do céu. Tiago, vem aqui na minha frente. Ele vai me pegar. Amor. Ai, Jesus amado. Amor, se ele for selvagem... Cuidado, ele vai me morder você. Que sensacional, né? Ah, é sensacional. E se ele for selvagem? Ai, tá tremendo. Tem cavalo que é bonzinho, amor? Tem cavalo que não? Não tá expulsando. Ai, que susto, mano. Será que tem mais aqui, amor? Eu não sei. Fica de zoio. Daqui, peraí, né? Deixa eu olhar aqui. Tem um buraco aqui. Nossa, tem coisa ali, ó. Tem dois bichos aqui, tá? Tem dois bichos aqui, tá? Nossa, que luxo. Cara, que susto que ele vê daquele cavalo. Tem um banheiro. Outro banheiro. Temebroso. Tem uma porta ali, ó. Será que é aberto? Tem um cavalo agora, amor. Ai, Jesus. Amor, se eu não vou... Pera, eu vou tentar passar por aí. Ai, Jesus, Thiago. Ele vai te atacar? Deixa eu ver se tá aberto. Ele tá batendo o pé. Então. Tá aberto? Vem. Amor, ele vai atacar nós, parece. Corre. É engraçado que você bate na frente e deixa eu, né? Aqui eram os quartos. Eles ponhavam bastante camas. Olha que sinistro. Bem doido, né? Hã? Bem sinistro. Bem. Como que ela vai sair daqui agora? E agora, galera? Ele tá batendo a cerca de nós. Thiago, e agora? E tem mais parte pra lá, Therese. E se ele estiver ali? Ele tá perto? Ele tá perto? Não, eu não sei Parece que ele está pisando em cima de alguma coisa louca Claro que é louco, não é? Vou se trocar também Será? Tem coisa ali Olha, gente, o que era aqui? O que eles trabalhavam? Ali é tipo uma lagoa Represinha, não sei Está trancado? Aqui deveria ser mais quartos, né amor? Mais quartos Dois campos trancados Aqui eu acho que era um campo de futebol Essa parte Cara, ele não susca aquele cavalo Esse como daí também está trancado Aquele que nós não conseguimos entrar, né? O cavalo anda todo aqui, ó Porque tem um monte de refézes dele Ele está batendo ali, ó Ah não, então esse daqui é o que nós entrou, né? Esse daqui que é o que nós não conseguimos entrar, eu acho Sei lá, já me confundi com tudo Esse lugar é tão grande Imagina se a gente só vem de noite e o Thiago não vem de dia para conhecer A gente se perde Olha ali o jeito que está o chão, gente Olha só Ui Tem que ser equilibrista para andar Ai Tá caindo tudo Aqui deveria ser uma quadra, ó Uma mesinha que eles conectavam com o pessoal, né? É, aqui nós não vai ter muito Eu acho que aqui nós conseguimos rodear para sair da entrada de novo Pessoal, o lugar é muito, muito, muito grande Aqui, Thiago, deveria ser muito bonito, ó Porque eu acho que na hora de descanso dele eles ficavam por aqui, ó Provavelmente aqui tinha um campo É Aqui eu tenho uma quadrinha ou com piscina, ou com... piscina não, ou mesinhas, né? Tem que acabar, tá fazendo barulho, tá? Tá, e aquela outra parte lá era onde eles trabalhavam, que eram as estufas, né? É, vamos tentar ali por ali? Aham Será que dá? Fácil Dá bem, né? Dá bem O lugar é bem grande Bem grande mesmo, pessoal A gente teve que dividir em dois vídeos para vocês assistirem Porque senão ia ficar um vídeo muito, muito comprido Olha aqui, ó, o pessoal trabalhava tudo aqui nessas estufas, nas estufas lá em cima E a gente não conseguiu andar, não andamos nas estufas lá em cima, né? Não andamos A gente só mostrou o principal mesmo É Galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa muito like A gente vai tá indo atrás mais de informações Pesquisar mais sobre o local Saber se realmente o que a gente tá sabendo até agora Se é real, né, Thaís? Aham Se a gente pode falar E a gente vai ver se consegue voltar aqui a noite Pra fazer a investigação sobrenatural E ver se realmente o local é assombrado Que nem foi nos passado, né, Thaís? Isso mesmo Porque se for real o que foi nos falado O local aqui é muito bizarro Aham Deixa muito like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis, falou, fui! Tchau Tchau